6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, presa por desacato, mulher em Patinga, que já está em liberdade. Ela vai responder para o juiz porque não quis receber a visita de uma recenseadora do IBGE e ainda por ter cuspido na direção da funcionária. Ainda em Patinga, feto encontrado em caixa de papelão é levado para o Hospital Márcio Cunha. O MG Record também vai falar de golpes em Teoflotone e várias pessoas tiveram contas invadidas. Em Governador Valadares, pesquisadores estudam maneiras de aprimoramento para combater o Aedes aegypti. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record.